E ficámos a saber quem é a Miss Fotogenia e a Miss Simpatia 2011. Vamos agora às damas de honor e a emoção é grande antes de sabermos quem será a Miss Portugal 2011. E a segunda dama de honor é... Isabel Verónica. Olá, Isabel. Parabéns, Isabel. E a primeira dama de honor é... Cátia Alxandra. Parabéns, Cátia. Parabéns. Bom, e vamos agora ao momento mais aguardado desta noite, a escolha da Miss Portugal 2011. Eu relembro que o voto foi do público, foi você, a telespectador que escolheu aí em casa. E a Miss Portugal 2011 é... Bom, ou melhor, são... Homens da Luta. Ganhamos, Pá. Ganhamos, Pá. Ganhamos, Pá. Ganhamos, Pá. Ganhamos, as Miss, Pá. As Miss, a quem as trabalha, Pá. As Miss são do povo, Pá. Não são das agências dos reuniões, Pá. As Miss são da Luta, Pá. A Luta está na rua. A Luta é a alegria, Pá. Com o colégio. Luta, luta, camarada, luta. Luta, luta, camarada, luta. Luta, luta, camarada, luta. Contra a reação. Ganhamos, Pá.